Olá bebê, minha cama é exclusiva, só você que deita Olá bebê, minha boca é exclusiva, só você que beija Quem sabe dança, quem não sabe balança O povo porqueiro, o povo linguarudo Só porque me viu na farra, não quer dizer que tô pegando todo mundo Esse chipão no meu pescoço, foi a gravata Esse batom na minha camisa, veio da lavanderia, veio da semana passada Faça um silêncio aí, que eu vou mandar um áudio pra minha namorada Olá bebê, minha cama é exclusiva, só você que deita Olá bebê, minha boca é exclusiva, só você que beija Olá bebê, minha cama é exclusiva, só você que deita Olá bebê, minha boca é exclusiva, só você que beija O povo porqueiro, o povo linguarudo Só porque me viu na farra, não quer dizer que tô pegando todo mundo Esse chipão no meu pescoço, foi a gravata Esse batom na minha camisa, veio da lavanderia, veio da semana passada Faça um silêncio aí, que eu vou mandar um áudio pra minha namorada Olá bebê, minha cama é exclusiva, só você que deita Olá bebê, minha boca é exclusiva, só você que beija Olá bebê, minha cama é exclusiva, só você que deita Olá bebê, minha boca é exclusiva, só você que beija Olá, bebê, minha cama é exclusiva, só você que deita Olá, bebê, minha boca é exclusiva, só você que beija Tá ficando legal, hein? Au, 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 cê me fez de cachorro, agora eu tô latindo Au, 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 tô virando lata, bebo no bar, caindo Tô virando lata, bebo enfiado no bar, sem nenhum conto Celular na mão, dando os unhos sua sorte, eu já tô puto Minha moral lá embaixo, e a pinga em cima da mesa, essa vida de cão que eu levo Ô, tristeza Au, 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 cê me fez de cachorro, agora eu tô latindo Au, 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 tô virando lata, bebo no bar, caindo Au, 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 cê me fez de cachorro, agora eu tô latindo Au, 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 tô virando lata, bebo no bar, caindo Tô virando ato, bebendo fiado, vá, sem nenhum ponto Celular na mão, dando os ruas suas votos, eu já tô é puto Minha moral lá embaixo e a pinga em cima da mesa, nessa vida de cão que eu levo Ou tristeza Au, 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 au Caíco Eu te avisei, se você me traísse eu não iria perdoar E na mesma moeda eu iria me vingar, pena que você não entendeu E felizmente você não se identifica com a fidelidade Trair amor é a sua especialidade Mas quem planta o mal só é uma questão de tempo pra colher Isso serve de aprendizado pra você Sabe aquela amiga que cê anda, que pra todo rolê você chama Tá aqui comigo na cama, tá aqui comigo na cama Enquanto você mexe ela me beija, misturando uísque com cerveja Tá aqui comigo na cama, tá aqui comigo na cama Esse tipo de mulher que me destrói Chifre o trocado não dói Infelizmente você não se identifica com a fidelidade Trair amor é a sua especialidade Mas quem planta o mal só é uma questão de tempo pra colher Isso serve de amor é a sua especialidade Isso serve de aprendizado pra você Só sabe aquela amiga que cê anda, que pra todo rolê você chama Tá aqui comigo na cama, tá aqui comigo na cama Enquanto você mexe ela me beija, misturando uísque com cerveja Tá aqui comigo na cama, tá aqui comigo na cama Esse tipo de mulher que me destrói Chifre o trocado não dói Chifre o trocado não dói Se inscreva no canal Hoje eu quero esquecer Aquela pessoa que me fez sofrer Eu vou dançar, eu vou curtir Bebendo uma cachaça, curtindo o paredão Que treme, treme o chão Que treme, treme a emoção Que treme, treme o chão Que treme, treme a emoção Que treme, treme o chão Que treme, treme a emoção Que treme, treme o chão Que treme, treme a emoção Eu vou beijar, eu vou zoar Até o dia clarear Porque eu sei que o meu amor É muito gostoso Então eu vou curtir sem pensar no amanhã Que treme, treme o chão Que treme, treme até o colchão Que treme, treme o chão, que treme, treme até o colchão Que treme, treme o chão, que vai tremer até o colchão Que treme, treme o chão, que treme, treme o paredão Hoje eu quero esquecer Aquela pessoa que me fez sofrer Eu vou dançar e eu vou curtir Beber uma caixa Curtindo o paredão Que treme, treme o chão Que treme, treme a emoção Que treme, treme o chão Que treme, treme a emoção Eu vou beijar, eu vou zoar Até o dia clarear Porque eu sei que o meu amor é muito gostoso Então eu vou curtir sem pensar no amanhã Que treme, treme o chão Que treme, treme até o colchão Que treme, treme o chão Que treme, treme até o colchão Que treme, treme o chão E vai tremer até o colchão Que treme, treme o chão Que treme, treme o paredão Que treme, treme o chão Eu sei que você não fica sem me ver Porque o bop é pra derreter Aqui é na pegada, na pressão Enfungada no cangote O chão no cabelão Eu sei que te arrepia ao te trocar O meu desejo mesmo é te dominar É só você deixar em sentir na emoção Na pegada boa do ladrão de coração Ela me chama de safada Eu sei que você não fica sem me ver Porque o bota é pra derreter Aqui é na pegada, na pressão Tem fungada no cangote, o chão no cabelão Eu sei que te arrepia ao te tocar O meu desejo mesmo é te dominar É só você deixar e sentir na emoção Na pegada boa do ladrão de coração Ela me chama de safado, ela me chama de bandido Fala que eu não presto, que sou muito convencido Eu sei que ela gosta da pegada e da pressão Nem safado, nem bandido, sou ladrão de coração Ela me chama de safado, ela me chama de bandido Fala que eu não presto, que sou muito convencido Eu sei que ela gosta da pegada e da pressão Nem safado, nem bandido, sou ladrão de coração Ela me chama de safado, ela me chama de bandido Fala que eu não presto, que sou muito convencido Eu sei que ela gosta da pegada e da pressão Nem safado e nem bandido, sou ladrão de coração Era pra ser só um rolezinho de boa Saí, curti e beijar outras bocas Cheguei na balada, parei, olhei e fiz Que que é isso? Eu não tô entendendo Eu tô vendo, não tô acreditando Se não é minha ex Ali na pista beijando O tempo parou, o coração disparou Aquele batom de morango Já tem outro tirando Já tem outro tirando, ai meu Deus Aquele batom de morango Já tem outro tirando Já tem outro tirando Ela beija sorrindo e eu bebo chorando Que que é isso? Eu não tô entendendo Eu tô vendo, não tô acreditando Se não é minha ex Ali na pista beijando O tempo parou, o coração disparou Aquele batom de morango Já tem outro tirando Já tem outro tirando Já tem outro tirando Ai meu Deus Aquele batom de morango Já tem outro tirando Já tem outro tirando Ela beija sorrindo e eu bebo chorando Aquele batom de morango Já tem outro tirando, já tem outro tirando Ai meu Deus, aquele batom de morando Já tem outro tirando, já tem outro tirando Ela beija sorrindo e eu bebo chorando Eu sou um amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim Sem saber porquê Não posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ei, a noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço o passo na escada, vejo a porta abrir Uma baju cor de carlinho, o mundo é sol azul Cortinas de cega, o seu corpo nu Menino é veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois E toda cama que eu durmo só da você, só da você, só da você Seus olhos verde no espelho, brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do principal sim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando com as paredes, até o anoitecer Menino é veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto, vem me torpecer Vem me torpecer Ei, 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 ei Veio a noite no meu quarto, ela vai surgir Eu ouço o passo na escada, eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar Eu não sei qual o seu nome e nem preciso chamar Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois E toda cama que eu durmo só dá você, só dá você, só dá você Menina veneno, menina veneno Oh menina veneno, menina veneno Menina veneno, oh menina veneno Menina veneno, menina veneno Menina veneno, menina veneno Menina veneno, menina veneno Menina veneno, menina veneno One for you, one for me 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 Please don't go away, que zero tá aqui Please don't go away, pode vir até aqui Please don't go away, comente o som do paredão Please don't go away, pode vir que o trem tá bom Please don't go away, que zero aqui tá bom Please don't go away, muito, muito bom Please don't go away, se quiser vem me dançar Please don't go away, comente o paredão Please don't go away, se quiser eu vou aí Please don't go away, pode vir até aqui One for you, one for me 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 Quem sabe dança, quem não sabe balança E a galera, hein Eu vou beber, eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Minha mulher Não deixa eu beber Não deixa eu curtir Não deixa eu sair Minha mulher Não deixa eu beber Não deixa eu sair Não deixa eu curtir Eu vou beber, eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Eu vou beber só escondido Eu vou beber só escondido Eu vou beber, eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Minha mulher, não deixa eu beber Não deixa eu curtir, não deixa eu sair Minha mulher, não deixa eu beber Não deixa eu sair, não deixa eu curtir Eu vou beber, eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Eu vou beber, só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Eu vou beber, só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo O litrão já tá escondido, hein? Agora eu quero ver O litrão já tá escondido 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 E você tão linda É linda Vem, vem ver o sol Vem, vem ver o sol Que nem acordou Cris de amor De amor É Cris do amor Cris de amor Vem, vem Vem, vem ver o sol É Cris do amor De amor É Cris meu amor John Go away Ei, vem, vem Ei, vem, vem Eu quero te amar Cris do amor Pra sempre Vem, vem Vem, vem, vem ver o sol É Cris de amor Cris de amor Cris de amor Eu não sei Eu não sei Quem sabe Quem sabe dança Quem não sabe balança Eu não sei Se eu consigo viver sem você Eu não sei Mais dizer Se eu consigo viver sem você Não há paz Nem razão No meu coração Não tô sentindo Meus pés no chão Tô lado a lado Com a solidão Você batiu Levando em suas mãos O meu coração Não tô mais pra esconder Tô aqui em doer Eu preciso encontrar você Não tô mais pra viver Não quero te perder Não tô mais pra esconder Tô aqui em doer Eu preciso encontrar você Não tô mais pra viver Não quero te perder Não quero te perder Meus pés no chão Meus pés no chão Tô lado a lado com a solidão Você partiu Você partiu Você partiu Não tô mais pra esconder Não tô mais pra esconder Tô aqui em doer Eu preciso encontrar você Não tô mais pra viver Não quero te perder Ei, 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 ei Eu preciso encontrar você Eu preciso encontrar você Eu preciso encontrar você Desde a hora mais encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou o meu olhar Eu sinto cego e infeliz querendo te encontrar Pra confessar, te convencer, te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu jeito e sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no círculo lá pela praia do Neblon Corri atrás, tarde demais, perdi a condição De confessar, te convencer, te confessar, quero só você Sei que isso não tem importância, pra você não faz sentido Mas a noite eu me entendi, me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Fico sempre sem destino pra te encontrar Pra confessar, te convencer, te confessar, quero só você Pra confessar, te convencer, te confessar, quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Quem sabe dança, quem não sabe balança Chega o mar Foi só uma briguinha de casal E você fica nesse baixo astral Levante a cabeça, ó chico e não fica assim Vamos tomar uma no boteco do Zezinho Lá temos ao vivo, a mulherada chega em peso De madrugada já tá todo mundo bebo O Biu tomou todas, começou a empolgar E vê se arrochar, ele começou a chorar Oxi, Biu, não chora sim Oxi, Biu, aguenta mais um pouquinho Oxi, Biu, ela vai voltar Oxi, Biu, vê se para de chorar Oxi, Biu, não chora sim Oxi, Biu, aguenta mais um pouquinho Oxi, Biu, ela vai voltar Oxi, Biu, vê se para de chorar E a galera Tá ficando legal, hein Quem sabe dança, quem não sabe balança Foi só uma briguinha de casal E você fica nesse baixo astral Levante a cabeça, ó chico e não fica assim Vamos tomar uma no boteco do Zezinho Lá temos ao vivo, a mulherada chega em peso De madrugada já tá todo mundo bebo O Biu tomou todas, começou a empolgar E vê se arrochar, ele começou a chorar Oxi, Biu, não chora sim Oxi, Biu, aguenta mais um pouquinho Oxi, Biu, ela vai voltar Oxi, Biu, vê se para de chorar Oxi, Biu, não chora sim Oxi, Biu, aguenta mais um pouquinho Oxi, Biu, ela vai voltar Oxi, Biu, vê se para de chorar Oxi, Biu, não chora sim Oxi, Biu, aguenta mais um pouquinho Oxi, Biu, ela vai voltar Oxe, viu? Vê se para de chorar